Põe o Taru nessa lobby, eu jogaria com o Taru, mano. O Taru joga muito, velho. Eu acho que o Taru joga bem porque ele é meio vesgo, ele consegue ver o fundo e o meio ao mesmo tempo, assim. Então ele pega uns pixels roubados, tá ligado? Aí o bichão pega uma vantagem só e ele consegue, velho. Por isso que ele é bom. Já pensou em ganhar skins de graça só de entrar no Discord? Apresento pra vocês o Discord das 7 Stars. Lá é possível participar de sorteios grátis todos os dias, contando com 20 mil em sorteios, um sorteio de 10 baionetas para 10 ganhadores diferentes e além de sorteios diários. Curtiu? Então clica no link da descrição para entrar no Discord e participar com dois pés na porta. Peraí, você tá querendo comprar aquela skin, mas você não tem o dinheiro pra comprar ela toda? A Nest Store vai te salvar nessa daí com o upgrade, que é o seguinte. Você dá a sua skin de entrada, completa o resto do valor com o dinheiro e daí você pega uma skin melhor ainda naquele jeitão. Tem coisa melhor? Tem! Se você falar que veio pelo Taru, cara, você ganha um bônus e uma avaliação melhor ainda pra você chegar chegando, fechou? E é muito fácil, é só chamar eles lá no Facebook e conversar direitinho com eles naquele jeitão que você vai chegar chegando com dois pés na porta, fechou? Então corre lá, Nest Store, melhor loja de skins do Brasil. Aí, você quer ganhar essa luvinha aqui? É fácil, é só você usar o meu cupom TARU lá na Nest Store que você ganha uma entrada a cada 15 reais. Tira aquele print cabuloso, clica no link da descrição do vídeo e preenche o formulário com dois pés na porta, fechou? O que que sobrou aí? Vou jogar, vou jogar aqui do CP. Tem cabecinha, mano. Nossa, vai dar cabecinha. Bebe, bebe. Deezer! Pagodão, pagodão. Bora, 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 bora. C4, disputou? Que? O que vai ser B? Ué! O cara, o cara rushou sozinho e depois o pessoal rushou. Dois tempos. Aí, quebrou, hein? Que? Eu pinei? O que é que eu pinei? E aí, tropa? Fica do pinendo. Pinendo, pinei. Eu acho que eu pinei. Eu pensei nisso, mas eu acho que eu pinei, mano. Acho que eu vesguei. Eu achei que eu tava mirandês, mas não tava. Nossa, o cara abriu o meio muito rápido. Ó, tão me desmocando, ó. Aqui não tem como, não. Meu filho, aqui eu vazei. Nossa! Galera, só dar um recado pra vocês aqui que o Taruzera vai tá lá na IEM Rio, no Invental do Rio de Janeiro e tudo, pra conhecer a galera, conhecer todo mundo, fechou, rapaziada? Queria pedir uma moral pra vocês aí e tudo. Pra quem não sabe, eu fiz uma meta lá na IEM lá, pra pedir a ajuda da galera, pra conseguir ir lá e tudo. Porque, mano, eu não tenho dinheiro, não sou rico e é caro pra caramba as coisas no Rio, rapaziada. Então, quem puder fortalecer, cara, com qualquer valor do Pix, vou deixar o Pix na tela de vocês aí, fechou? E, mano, quem não puder fortalecer, rapaziada, fortalece, que é o seguinte, que eu vou tá postando, vou gravar tudo, vou postar lá no meu canal de vlogs e também vou postar as coisas lá no Instagram, cara. Então, corre lá no meu Insta lá e me segue, que eu vou tá chegando com dois pés naquele jeitão, fechou, rapaziada? E só avisar pra galera que for lá pro Rio, é o seguinte, se você vê um moleque de 1,94 de altura andando que nem um desengonçado, com certeza sou eu, fechou? Meu Deus, eu peguei em tudo! Ah, eu vou te rasgar, seu flagrante. Nossa, sabe o 4x6, todo mundo no meio. E aqui eu vou pular rato, então. Ó, mano, o moleque tá fazendo o anti-frag neto ali, ó. Começa a ganhar no pé aí, ó. Ah, peguei uma alpa de brinde aqui, mano, no CDX, no CDX. O cara veio, entregou ela gostosinha e é isso, mano, tudo normal. Tudo normal. Esse é um bagulho louco, olha lá, porque tipo assim, tá fazendo barro dos dois lugares. Mano, não tem lógica, velho. É muito difícil. Pô, eu tava vendo um cara hoje jogando, o SKS jogando o M&M. Eu juro por Deus, tropa, ele tava passando mal, mano. E o moleque é level 21 na Games Club. Ele espanca todos os level 21 e ele não tava clicando nisso aqui, mano. Mano, isso daqui é muito difícil, tropa. Isso daqui é muito difícil, vocês não têm noção. Tá, rapida. Peguei dois meio, dois L, quer dizer. O último tá rapida. Falta algo que tem na GC assim, não muito bom, mas tem. Rode, tempo A, tempo A. Tô jogando com o A. Vai entrar. Tô girando. Tem que usar. Mano, o cara... Ah, eu tô acabando. Ai! Olha, olha, olha o palácio. Teve banguia. Ficou errado, graças a Deus. Uma coisa você tem que errar, né, mano? Tô aqui, palácio. Passou uma, passou um carroça. Quem tem? Tô sem. Vai ser B. Vou louvar um. Tem... Papete, outro. Banguia. Que isso? Não existe, viado. Por que esse cara tá apertando W? Dessa maneira? Tem meio. Pisa. Nossa, que sério. Pode ter mais meio. Pisa. 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 Pera aí que eu tô pinando a movimentação aqui. Cara, não pode correr, mano. Obrigado. Mas se... Mano, que... Por que que esse jota matando? Ele tá top frag. Ele tá abrindo que nem um bote. É... Não, não existe, não. Cara, o cara tá abrindo que nem um bote, tropa. Não faz sentido. Por que que tá errado aí, ôi? Liga. Pegou, liga. Já tá, liga. Ei, tropa. Que que vocês acham? E é a segunda vez que eu mato ele que nem um bote. Que que é essa, mano? Mostra se eu vou fazer a jogadinha mais roubada do século. É B, é B, é B, é B, é B. Ah, esse Jão, ele mata até correndo. Cadê a gente? L, L, vai ter L. Cuidado, smoke do mercado. Ah, errei o tiro, L. Eduard. Eu faço aí, rei. Ah, eu tenho ligação já. Esse Jão não faz sentido. Tem uma hora que ele abre que nem um profissional, na outra ele abre que nem um bote. Esse cara é 880. Tô falando pra você, sô. Estoura esse A, Zé. Não, só estoura, fio. Se você quiser esmocar a Django, aí você pode. Django é importante. Já chega fazendo. Está atento. Ct tem? Damina ct. Plantar pro ct, aí. Pega, pega, pega. Foi... Foi um jungle. Jungle não, é, jungle. Muito, muito me arrepiado, jungle. Deu duro! Boa! É assim que se dá, rapaziada. Não ganhei uma. Dada costas, tá? Ai! Boa! Dada costas. Tô certo. Vai ter beitado, não? É, ele tem. Caru, você é vento? Sou, mano. Boa, dá pra entrar. Por que que você tá beirando os janelos? Ai, 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 ai. Acosta, acosta o tapete. Esse menado tá muito perdido. O tapete é em cima, zona. Até a esquerda, em cima. Aí, isso. Mas não sei o que, vamos roxar B aqui no contato? Vai no shift. Vai o cara pular na avan, vocês ruxam. Deixa duas bungs no meu pé lá que eu vou pegar pra vocês. Vai lá. Vamos roxar B lá, vamos roxar B lá. Vou marcar onde vocês drop a bang. Vai no contato, vai devagarzinho. Drop a bang aqui, ó. Cuidado rato aí, cuidado rato, cuidado rato. Cuidado rato, cuidado rato. Pode ir? Smoke aí, só vai, só vai. Vai, 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 vai. Só vai, só vai, só vai. Só ruxa, só ruxa. Só ruxa. Porta mercado, porta mercado. Ai, deixou o cara comer. Ah, liga, amor. Muito bom. É ele aí. É isso aí, cara. Segura aí, cara. Segura, segura. Boa. É, tem L, é, é. Tem mais L. Outro liga. É legal. Canelão. Liga. Acho que é L. Ai, ai, liga, liga, liga. Foi pro Django, Django, tá Django. Acho que eu tomei. Toma no c... Tá de respeito total dos caras? É. E tem outro que tava... Tem outro liga. Cuidado do smoke, cuidado do smoke. Rato, rato, rato. L, L. Mas tem quatro ratos lá velho. Eu tenho que buscar ela Esse gel mano, não faz sentido C4 aqui mano Não tem nada Quem perdeu o C4 aqui Acabou, 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 vamos devagarzinho Puxou meio, só vai, só vai, só vai Vamo, vamo vuxar, vamo vuxar Vira CT, vamo vuxar Vira CT Vira CT Vira CT mano Vira CT tropa Vira CT 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 Tá suave. O cara abriu e me matou ainda.